Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O prefeito Silvio Rafael, presidente da Comissão de Prefeitos de Agricultura, com apoio de diversos representantes do setor arrozeiro, entregou ao governador José Evo Sartori um ofício com reivindicações para combater a crise no setor. O documento que solicita a diminuição do ICMS do arroz em casca de 12% para 7% e de 7% para 4% pelo prazo de 90 dias, o restabelecimento da unidade da campanha estadual de silos e armazéns do Rio Grande, priorizando o embarque de arroz e a rediscussão, renovação e revitalização integral do IRGA para a manutenção do quadro técnico e atuação. Participaram da reunião, além do prefeito de Itapes, Silvio Rafael, o presidente da Farsul, Gideão Pereira, o presidente do IRGA, Guinter Frantz, e o vice-presidente da Federa Rosa, Alexandre Velho. Música 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 Música